Faltam 3 meses pra acabar o ano já! Tenho certeza que você já tá planejando aquela viagenzinha, aquela folguinha. Bom, no vídeo de hoje eu vou deixar aqui 3 dicas rapidinhas pra ajudar você a começar na arrumação de mala, que eu tenho certeza que é muita dor de cabeça pra muita gente. Então, eu vim ajudar. Primeiro passo pra você pisar fora de casa, não necessariamente pra viajar, só pra sair a trabalho ou qualquer coisa que seja, é checar temperatura. Checa a temperatura, checa de novo, checa mais uma vez e nunca confie 100% porque, enfim, né gente, tudo é passivo de mudanças. O ideal, sempre que você planeja uma mala, seja pra praia, seja pra neve, é levar um plano B, digamos. Não que seja uma segunda mala, mas assim, peças que possam atender uma necessidade de emergência. Como, por exemplo, indo pra praia, leva um casaquinho. Indo pro frio, leva uma blusinha mais fresquinha. De repente, a temperatura muda e você não precisa enlouquecer pensando o que fazer da vida ou gastando um dinheiro que não tinha planejado comprando peças de roupa diferente do que você levou. Segunda coisa importante, que também serve pra todo tipo de mala, maior, menor, use saquinhos e use embalagens a vácuo. Embalagens a vácuo são mais comuns lá fora, mas aqui no Brasil eu acho que você consegue encontrar pela internet. São aquelas embalagens que você dobra a roupa, coloca num saco plástico e suga. E ela encolhe, ficando bem, bem, bem pequenininha, sem amassar sua roupa, liberando mais espaço na mala pra caber mais coisa. Ela é mais útil, obviamente, pra quem vai pra longe, ficar muito tempo, levar peças muito pesadas de frio. Mas se de repente você vai levar uma mochilinha menor porque, sei lá, não tem espaço no carro, ou você não quer ter o trabalho de elaborar uma mala maior, qual que seja o motivo, é sempre uma boa ideia usar saquinhos. A terceira e última dica que é importantíssima pra quem vai viajar de avião é Leve uma mala de roupa na sua mala de mão, porque geralmente a pessoa leva uma mala que despacha e uma outra menorzinha, de bolsa, sei lá, uma mochila, enfim, uma frasqueira. Quem não leva a mala de mão, aconselha a começar a levar, porque motivo só de uma palavra, extravio de bagagem. Você tá confiando demais se você viajar só com uma mala e despachar essa mala, porque se acontece a infelicidade da mala ser extraviada pra outro lugar, até você ter as suas coisas de volta, você vai ficar sem roupa, sem escova de dente, por exemplo, o seu pente, eu sempre procuro levar comigo que for, assim, de muito urgente, notebook, carregador, celular, obviamente, uma peça de roupa, uma calcinha, uma roupa de baixo, né, uma lingerie, uma blusinha, uma calça que seja, uma muda de roupa bem básica, mas pro caso de a mala ser extraviada, você não ficar vendo na vista totalmente, tá bom? Só pra você ter, assim, um panorama geral de por onde começar, tipo, meu, por onde eu começo, não sei. Tá aí, três caminhos pra você começar a arrumar a sua mala. E aí, pra quem tiver dúvida, é só escrever pra mim, a gente vai bater um papinho, eu dou outras dicas também, eu trabalho com gostaria de mala. Enfim, precisando, eu estou por aqui. Beijos e até a próxima!